Bom gente, no momento onde o Brasil passa, todo mundo fala em crise, tem pessoas que fazem a diferença, criam. E criar é a melhor coisa porque as oportunidades estão aí, onde muita gente fica chorando, outros estão trabalhando, criando, suando a camisa. E hoje eu quero apresentar para vocês um empreendedor, uma pessoa que tem feito a diferença no mercado paranaense, que já está sendo assediado pelo mercado nacional e internacional, mas ele está muito na dele, está tranquilo, porque as origens dele é o que você vai conhecer hoje. Eu estou falando de Marcos Canan, um empresário que deu muito certo aqui em Curitiba, um mercado difícil, um mercado teste que todo mundo, se deu certo em Curitiba, dá para o resto do Brasil. E o Marcos é a prova disso. Marcos é um prazer ter na arte de fazer amigos. E eu gostaria de apresentar esse açougue com um novo conceito que você conseguiu mudar. Embora hoje no mercado já existam algumas, alguns falam boutique de carne, isso e aquilo, não. Você veio para inovar mesmo. E eu quero apresentar para o pessoal que está nos assistindo essa inovação. Mas antes de nós falarmos do Bull Prime, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como é que nasceu o Marcos Canan? Como é que surgiu toda essa história? Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, é um prazer ter vocês aqui. O Marcos eu acho que ele é um empreendedor desde que nasceu. Desde que nasceu. Desde que todas as atividades que eu exerci, eu sempre tentei fazer com excelência. E sempre buscar, além da excelência, o pioneirismo e o diferencial. Inovação. Minha família é proveniente do mato, meu avô é pecuarista, ele sempre teve produção de gado, enfim, parte da pecuária. E a gente sempre acompanhou. Então as minhas férias sempre eram ao lado dos meus avós, então eu passava as férias na fazenda. E sempre acompanhei o processo deles, sempre fui apaixonado por criação. E depois de um tempo eu comecei a produção de cordeiro, nossa propriedade aqui em Piraquara. Então a gente trabalhava com melhoramento genético. Trouxe uma raça para Curitiba, para o sul do Brasil, que ainda era uma raça característica do Nordeste brasileiro. E teve gente que duvidou que você ia conseguir fazer isso. Que era a raça Santa Inês, então, enfim, ela era do Nordeste, então ela tinha toda a característica, o perfil, a adaptação. Clima. Clima, e a gente trouxe para cá e teve que adaptar essa raça desse animal para o sul do Brasil, que são dois climas extremos. E a gente trouxe nessa raça, eu comecei a criar e já no primeiro ano a gente montou a cabanha canana. Então trabalhando com melhoramento genético, fomos campeões, sempre tivemos na ponta no estado do Paraná como criador de cordeira. Então eu sempre tive, durante dois anos eu tive um reprodutor que foi o melhor do estado. Ele já ficou entre os cinco melhores do Brasil. E sempre busquei isso. Perdão, essa melhora genética você trouxe como? Como é que você fez? É segredo ou simplesmente você buscava outras raças e misturava com a sua? Como é que funciona isso? Quando a gente faz um melhoramento genético, a gente sempre está trabalhando com animal puro, de raça pura. Então a gente não faz cruzamento. Certo. O que a gente faz o cruzamento é o cruzamento industrial, que é o ideal para a venda de carne, vamos dizer assim. Para a produção de carne. Certo. E na verdade a gente pega várias linhagens da mesma raça e vai trabalhando com o choque de sangue ali para ter animais puros cada vez melhores. Então a gente teve por dois, três anos, então uns quatro anos aí sempre na ponta. Depois eu acabei distanciando um pouco da atividade e dentro desse processo de criação de cordeiro, a gente também tinha um processo de entrega de cordeiro para a carne. Então os animais que a gente não tatuava, vamos dizer assim, que a gente não, que eu não conseguia fazer a seleção para a minha cabanha, porque a gente fazia uma seleção muito criteriosa, a gente acabava indo para o abate e a gente começou a vender o cordeiro do canã. E daí a gente tinha o meu tempero, então a gente vendia para amigos e de uma forma bem informal. E esse tempero que você falou agora, isso aí veio de família também? Aprendeu com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó? Minha avó lá de Cianorte, ela que faz, sempre fez. E aqui eu trouxe até para o Abu Prime, então, o nosso tempero do cordeiro vem dessa herança de família. A vovó já está sabendo disso ou não? Ela já sabe disso? Eu sempre ligava para ela. Fazer homenagem para ela. Sempre ligava para ela, a vovó me fala, estou fazendo certo, errado, o que vai, o que não vai. E depois desse processo de criação, eu já tinha um pouquinho da visão no mercado da carne em Curitiba. Resolvi fazer um projeto diferente, inovador, para poder atender uma demanda de gente, de um público mais exigente, que busca realmente uma qualidade, um padrão de carne, né? Diferente do que tinha no mercado em Curitiba. E daí que surgiu a Abu Prime. Aí que surgiu a Abu Prime. Aí que surgiu a Abu Prime. A Abu Prime, se você não conhece, é um lugar maravilhoso, onde tem um bistrô que você pode almoçar. Você tem um açougue que você compra, você pode vir durante o dia para comprar um quilo de carne moída. Você quer dois quilos de bistecas, você quer uma costela, sei lá. E você vai comprar aqui, de criação, não é só os cordeiros que você tem, né, Canan? A gente tem a criação de cordeiro, boa parte a gente tenta pegar da própria propriedade. E o que a gente não consegue suprir, a gente tem uma parceria com o figurista da Cooper Aliança em Guarapuava. Então assim, todo o nosso gabo, que vem com a gente, o bovino, é tudo de raça, certificação de gado ambos. É uma raça que vai conseguir ter um diferencial de maciez e marmoreio. Então assim, a própria dona de casa que quiser uma carne para o dia a dia, ou alguém que busca um churrasco um pouquinho diferente já, essa raça anjos já consegue levar isso à meta, né? Uma qualidade e um padrão diferente. Além disso, você fez algumas parcerias importantes. Você tem o Cobb aqui, que é uma carne que é vendida em Nova York, que é vendida em Paris, é vendida no mundo inteiro. E você tem essa aqui também. No processo de startar a empresa, eu pensei sempre em produto diferente. É aqui que eu vou trazer diferente que não tinha no mercado. Então eu estudei muito a questão da carne diferenciada, da carne de qualidade, não só o diferencial, mas pela qualidade. A gente trouxe o Wagyu, né, que é a raça originária do cobre. A gente trouxe o Wagyu australiano, nós trouxemos o nacional. Nós trouxemos o Uruguai, o Argentino, e trabalha muito forte nesse tipo de produto, que é um produto extremamente caro e para um público exigente, mas assim, que era pouco trabalhado. Na verdade, é bem pouco conhecido até nível Brasil. Conhecido, sim. Então assim, a gente trouxe isso para Curitiba. Culturalmente, são poucas pessoas que sabem apreciar. São poucas pessoas que sabem apreciar. Então esse foi um diferencial nosso, do Wagyu. A gente também tem uma parceria muito forte com a empresa, com a JBS. Então a linha da Swift Black, que hoje é considerada uma das melhores carnes do Brasil e até no mundo. Então nós somos exclusivos em trabalhar nesse produto. Em Curitiba, esse produto resfriado, então a gente compra através de São Paulo. O que também a gente garante mais um produto diferente. Então a gente trabalha com o Angus, um Black e um Wagyu. Então assim, nós temos, desde o básico nosso, um produto já de alto valor agregado. Tem uma carne ali que é, ela vai no mesmo processo do Avaco, né? O seu rapaz ali, o rapaz que cuida do açougue, ele estava me explicando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa carne. Que até vocês levaram um susto, que com 60 dias tem um diferencial muito bom, né? Esse processo que a gente faz aqui, começou faz uns 4 meses. Também fui estudar um pouco sobre esse processo. Se chama Dry Age. Dry Age. Que é o processo de maturação AC. Então existe uma câmara de maturação aqui no Bull Prime, que a carne fica em temperatura constante. E fica com um ar forçado que a gente fala, é sobre ventilação. Então nesse processo acontece um processo enzimático. Que nesse processo enzimático as fibras vão se deteriorando, vão se corroendo. Que é um processo natural da carne. E o que chega a mesa e quando a gente abre uma peça dessa, ela vai ter um sabor diferenciado. E uma maciez também bem diferente do que uma carne que não sofre esse processo. Vamos falar um pouquinho das cervejas e dos vinhos? Como é que você trouxe isso junto? Porque isso aí, você conseguiu agregar tudo que é top hoje. Quando a gente pensa num padrão de produto que a gente trabalha com a carne, a gente tem que pensar o que que entra em conjunto, o que que a pessoa busca quando ela quer fazer um churrasco. E obviamente a pessoa, o churrasco, ela busca uma boa de uma cerveja e um belo de um vinho. Então a gente, desde que a gente startou a Bull Prime, a gente trabalha com no mínimo um dos 200 rotos de cerveja, né? Cervejas que hoje estão em moda, né? Essas cervejas especiais. Então a gente tem desde as tradicionais, as Bilsens tradicionais, até as mais elaboradas. Que é pra poder acompanhar a carne que a pessoa tá levando. A pessoa vai levar um Wagyu, vai levar uma linha Black. Eu acho que tem que ter uma cerveja ou um vinho à altura pra que harmonize super bem. E o bistrô? Como é que surgiu o bistrô? E começou com açougue. Daqui a pouco você viu que necessitava disso. Daqui a pouco você falou, meu Deus, as cervejas estão aí, precisa. E acabou o bistrô porque a pessoa vinha aqui e falava... Preciso comer alguma coisa. Preciso comer alguma coisa. Não, a gente tinha um espaço, que era um espaço de espera. Então a pessoa pedia alguma carne, solicitava um açougue. Enquanto ela esperava, ela podia sentar, tomar uma cervejinha. E a gente servia um aperitivo, né? Porque a gente tinha uma estrutura de carne pra... Estrutura pra poder grelhar no final de semana. Mas você levou um susto, né? Porque o negócio virou... É, daí a gente foi... Na época eu tinha um parceiro nosso, que era um amigo meu que acabou... Que tava se formando em gastronomia e falou, ó, vamos fazer um prato do dia. Então a gente abriu o bistrô com o prato do dia. Então era o mesmo bem simples, era um lugar só de espera. E a gente abriu com o prato do dia. Mas como a nossa carne é de extrema qualidade, Começou a ter uma repercussão muito boa. Apenas aquele prato. Então era uma salada, no máximo uma carne. Todo dia só tinha um prato. Gostou o risco de virar um restaurante isso aqui? Não, já tá. Já tá em andamento? Já tá nesse processo. Então a gente... Ah... A gente, obviamente, a gente já percebeu... É... Que tinha um resultado... Um resultado relevante, né? Tanto financeiro como de posicionamento. E até os nossos clientes estavam falando muito bem. E a gente começou a investir um pouco mais. Então a gente trouxe... Eu trouxe chefes de cozinha já. Trabalhavam no meio já há um bom tempo, com experiência. Ah... Desenvolvevamos um novo menu. Aprimoramos o bistrô. Melhoramos a estrutura. Né? E hoje eu te garanto que a gente consegue oferecer... Hoje é uma das melhores carnes do Brasil. A gente consegue oferecer o nosso bistrô. Tanto isso é verdade, gente. Que ele recebe no mínimo três telefonemas por dia do Brasil pedindo pra fazer franquia. E ele tá pedindo calma. Tenham calma. Porque... Porque você tá sozinha aí correndo bastante. É muita coisa pra fazer. E você ainda tem muitos detalhes que você ainda quer deixar tudo redondinho pra poder fazer a franquia, né? É... Mas já tá esse processo. Provavelmente esse ano a gente já vai estar disponível pra quem... Queira. Tiver interesse em investir no nosso projeto, né? Bom, então o negócio é o seguinte. Vamos mandar... Como é o nome da sua avó? Dona Utildes. Dona Utildes. Dona Utildes. Dona Utildes. Olha aí. Um abraço pra senhora. A senhora é uma das culpadas. Esse menino tá aqui, hein? E olha só. Ele tá começando a ampliar. A senhora começa a se preocupar porque ele vai correr atrás pra ver os temperos pra fazer mais sucesso ainda. Porque o tempero é o sucesso de tudo, né? E o tempero no seu... Eu acho que é o amor, né? O amor. Eu acho que assim... Eu sempre fiz isso aqui com muito carinho. Então, desde a estrutura física, eu sou uma pessoa que prezo muito por isso, né? De cuidar, de zelar. Eu gosto sempre de dar tudo bem arrumado, muito bem agitado, pra gente poder atender bem os nossos clientes. A decoração ficou maravilhosa. E também o nosso produto. Então, é... Quando a gente fala que é... Ninguém... Eu acho que ninguém consegue inventar a roda novamente, né? Então, o que a gente busca é sempre estar aprimorando cada vez mais o nosso serviço. Então, a gente quer e busca sempre ter a excelência em serviço, né? E poder atender super bem os nossos clientes, enfim. Então tá, então vamos fazer um convite a você que está nos assistindo, que ainda não conhece a Bull Prime, venha, traga a família, venha com a esposa, com a namorada, venha curtir um ambiente muito gostoso. É pequenininho por enquanto, né? Não, mas vamos manter assim. Vamos manter assim, né? Vamos manter assim como até o padrão. Como a gente consegue atender apenas 35 pessoas simultâneas, vamos dizer assim. Interessante que a pessoa que tiver interesse em conhecer... Marcar... Ligue antes. Qual que é o telefone que as pessoas podem ligar? 30 30 4 4 4 6. Então tá aí, tá no seu vídeo, 30 30 4 4 4 6. Venha conhecer Bull Prime, a excelência em carnes nobres, vinhos, cervejas e um chefe fazendo as honras da casa para que você tenha um almoço bem saboroso. Muito obrigado, Marcos. Foi um prazer estar com o amigo. E eu pretendo voltar mais vezes para a gente poder mostrar mais isso aqui, fazer as pessoas conhecerem em casa, no conforto de sua casa, o que é Bull Prime para quem tem pra cá. Tá bom? Um abraço. Obrigado. Saia daí que a gente já volta. Obrigado, Marcos.